Música Som! Sem ação do Andalumea! Ei! 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 Força! 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 Vai declarar Inezu, bããããã! Música Vem acolo! Ei! 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 Ainda não! O que? O que? O que? O que? Bocaz Ai o pacante, pela Saint-Tropez Vino a América e a Colômbia Só o percurso e a Viva Rangu de Ara Panele Vino a América e a Colômbia 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 Vino a América e a Colômbia